JR Systems, uma empresa integradora dos processadores Intel. Você vai encontrar aqui o Pentium 3 400, 500, 600 MHz, certo? Certo, toda a linha do Pentium 3 completa, várias configurações de acordo com o cliente precisar. Só nos ligar aqui e nos consultar. É isso que é importante, você liga pra cá e eles vão falar exatamente o que você precisa. Precisa levar nem mais nem menos pra cá, não é isso, Eliana? Isso, isso mesmo. Também atendimento pra empresa. Temos, um atendimento especial. Temos um profissional que vai até a sua empresa, faz um planejamento de rede, de internet, só nos ligar nos consultar que nós vamos se atender. Vamos mandar o profissional até lá? Vamos, vamos sim. Exemplo de preço, pode colocar aqui um processador de 400 MHz. Isso, um kit multimídia, com fax, na promoção também com a impressora Olivetti, modelo JP192. Então preste atenção, é o computador mais a impressora. É a impressora, isso, o pacote completo tá por R$ 1.719, ou uma mais 15 de R$ 148. Mas você pode montar aqui qualquer pacote com eles e pagar em até 16 vezes, é isso? Podemos, tudo com parcelas fixas. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, sábado das 9h às 18h, domingo das 10h às 16h. Tijuco Preto, 188, Tatuapé, telefone? 6193-0002. Rô Bonifácio Cubas, 411, Freguesia Dual, telefone lá? Novo telefone, tá? 3931-4545. E Joaquim Guarani, 105, no Brooklyn, telefone lá? 5184-0206. JR Systems.